Estou sem ninguém Eu sou um homem carente Queria tanto ter uma paixão Uma mulher bem ardente Que entregue o seu coração Juro fazer feliz Quem me souber amar Prometo que serei fiel Não quero ficar só Por isso vem para mim Porque a solidão é cruel Estou sem ninguém Preciso de ti Estou sem ninguém Preciso de amor Estou sem ninguém Preciso de alguém Para acalmar minha dor Estou sem ninguém Preciso de ti Estou sem ninguém Preciso de amor Estou sem ninguém Preciso de alguém Para acalmar minha dor Estou sem ninguém Eu sou um homem perdido Que procuro de amor Que procura alguém Para amar Uma mulher bem caliente Que me deu mil razões Que me deu mil razões Para acalmar Para acalmar minha dor Estou sem ninguém Estou sem ninguém Preciso de ti Estou sem ninguém Preciso de amor Estou sem ninguém Preciso de alguém Para acalmar minha dor Estou sem ninguém Estou sem ninguém Estou sem ninguém Preciso de ti Estou sem ninguém Preciso de amor Estou sem ninguém Preciso de alguém Estou fazendo a vida, estou fazendo a vida. Obrigado.